Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vocês têm comida, é rapidão. Negraça a Deus é bub. Negraça a Deus é noob. E eu acho que tem um cara. Não, tem dois. Três. Cinco. Seis. Não, tem três. Não, tem dois. Não, tem dois. Não, tem dois. Nem preciso. Engasguei com uma comida aqui. É, o Vandado sob. Ainda bem que foi com a comida, o Fox. O Vandado engasgou com outra coisa. Não, você já tem engasgando aí também. O Vandado engasgou com outra coisa. É, o Vandado engasgou com outra coisa. É, o Vandado engasgou com outra coisa. Ai, que chasteta. Ai, viado. É, sim, é, sim. Eu amei o negócio de causa sua. Ô, Zé. Eu sei, Zé. Nossa, você me faz xingada. Eu vou pegar o grafite que você viu feito. Meu Deus, que backtrack que eu dei agora. Ai, ai. Viajou o quê, ô, Vandado? Sua mãe falou que tem. Que? Nada. Ah, o cara toma... Com a cara toma um tiro e incêndio. Ô, Timoneiro. Ah, tchau pra vocês. Ah, então é isso. Eu vou deixar o barco ainda mesmo pra lá. Ai, caraca. Cadê o recurso desse barco? Ó, se alguém achar a caixa de depósito, alguma coisa aí. Ó, roubaram o recurso do barco do cara, velho. Minha prima tem teta, mas esse é o Vandado. Tu tem que ver o grelão e dizer sem sentido que eu fiz nada mesmo. Tem que ver o Vandado, velho. Imagina, imagina o Vandado voltando da balada sentado no colo dos amigos. Ele sentado no cara do meio e ainda vai... Ainda vai ficar anobrando os caras do lado. O cara é bom, é? Não tem ideia desse cara, ô. A gente fludeu. Os caras tá zerado de recurso. Os caras não tem nada. Ou tá numa caixa de depósito que a gente não tá vendo. Vou ver, deixa eu fazer um barato ali. Acabou. Ah, eu caí aqui embaixo e travei. Meu Deus. Aqui já foi. Vão querer morrer? VAMO? Só mais uma pra fechar a noite. Eu preciso ir arrancar uma unha. Meu Deus. Eu tomei Black Spring caindo de um deck pro outro. Parabéns ao Targão, hein? Parabéns ao Targão que ganhou uma win e nem sabe o que aconteceu Ganhou uma win e fui buscar comida quando ele voltar Esse é a gameplay do ano É a segunda vez que nós damos essa sorte, bacaninha Já volta, hein? Voltei Ué, achou? Achou não, já acabou, estamos na outra É sério? É Caralho, eu sou tão inútil que vocês afundaram os caras e não precisaram nem de mim Porra Tchau